Música Consta nos astros, nos sinos, nos brúzios Eu vi num anúncio, eu vi num estrelho Lá lá no Evangelho, garantem os orixás Serás o meu amor, serás a minha paz Consta nos altos, nas pulas, nos dogmas Eu fiz uma tese, eu li num tratado Está computado nos dados oficiais Serás o meu amor, serás a minha paz Mas se a ciência provar o contrário E se o calendário nos contrariar Mas se o destino insistir em nos separar Dando em si, os altos, os sinos, as pulas As pulas, os lançados, os projetos Os sinosses, os sedos, o cidadão, o Evangelho E todos os orixás Serás o meu amor, serás a minha dor Consta na pauta No karma Na carne Passou na novela Está no seguro E estarão no morro Mandei fazer um cartaz Serás o meu amor, serás a minha paz Mas se a ciência provar o contrário E se o calendário nos contrariar Mas se o destino insistir em nos separar Dando em si, os altos, os sinos, as pulas Passados, os projetos, os sinosses No seu ocitano, o Evangelho E todos os orixás Serás o meu amor Serás a pura Minha paz Consta nos mapas Nos lábios Nos lápis Consta nos ovnis No prática Na vodka Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Legenda Adriana Zanotto